A ciência diz que quando uma garota gosta de você, a voz dela quando ela fala com você sai mais fina. Garotas falando comigo. Todos servirão ao verdadeiro senhor dos vivos e dos mortos. Ô, mané, deixa eu botar uma toca na moral. Deixa eu botar uma toca na moral, pô. Ninguém precisa saber não desse nosso segredo aí, sacoé. Porra, mané, fica olhando meu cabelo na alta assim, pô. Ô, caralho, aí, 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 aí. Olha só, tu fica me zoando não, hein? Que eu que vou te zoar agora, mané. Vou analisar os teus conteúdos aqui que tu fica mandando no Wababoi, Wababoi. No Discord, porque hoje a gente vai reagir aos memes do Discord. Por isso que eu vou botar o meu fone, meu palco de comigo. Então, vocês estão prontos? Porque, assim, ó, responsabilidade de vocês, minha série preferida justamente por isso. Eu chego no bagulho aqui, ó, abro o meme. Sair para comer com os amigos. Sair para comer os amigos. E tu vê que pode perceber que nenhuma delas é obscura, segundo o que vocês mandaram. Então, é isso que vocês estão dizendo, essa mensagem que vocês vão passar. Que comer os amigos é tranquilo. Tudo bem, tudo bem. Se você for solteiro, não comprometido, você pode comer o seu amigo se ele quiser dar o rabo para você. É verdade, você tem razão. Tipo isso aqui, ó, que corrobora o fato, isso que eu estou dizendo aí, ó. Ó, se liga. Mano, se fosse, eu sou um cara, ó, eu namoro, tá ligado? Mas se eu fosse solteiro, eu ia estar assim. Aí depois, a maboy, eu ia continuar assim, ó. O que mudou, tá ligado? Só que agora tem um pê, melhor ainda. Porra. Só que, tipo, eu não sei. Vamos para a próxima, vai. Vocês estão bem afiados, hein, rapaziada. Diego, eu já tenho o seu currículo aqui. Eu já tenho o seu currículo aqui, então essa conversa é basicamente para a gente se conhecer melhor. Bom, além de vendedor, tem alguma outra função que você gostaria de exercer aqui na empresa? Eu sou um livro aberto. É só perguntar. Hum, tem alguma função que você não se sente confortável de exercer? Gerente de vendas. Puxa, você não pensa em subir de cargo? Não. Pretenção salarial. Depende do cargo. Sim. Quando você se olha no espelho, o que você enxerga? Oito mil, carro mais plano de saúde. Seu maior defeito? Eu sou um cara honesto. Moro com alguém? Prefiro não falar. Brincadeira. Eu sou muito brincalhão. Você é casado? Com filhos? Sim, com a minha mãe. Animais de estimação? Só não moro. Rob? Plantas. O que você gostaria de fazer daqui a dez anos? Ler um livro. Bom, muito obrigado, Diego. É muito interessante conhecer alguém que também pratica incestes ou filha. Em dez anos eu gostaria de ter meu próprio negócio. O que você disse? Pega a bolinha. Eu sou crente. Em breve nós devemos ter alguma resposta. Opa, quase. Que merda foi isso? Adorei, adorei, adorei. Minha cabeça foi assim, ó, ó. E era assim que tava minha cabeça assistindo esse vídeo. Muito bom. Me diverti horrores. Foca na minha face. Ah, obrigado. Eu saindo do quarto pra ver as visitas depois de perder 20 partidas seguidas. Pode ser respeito. Só não vou ler. Corpo na minha cabeça. Com despachada, a visión de tatuanal. La revoncia de tonalheco que no ego mental lico de uma. Vai tomando teu c***o. Vai tomando teu c***o. Na moral, com respeito. Respeito. Eu não tô te respeitando. Eu tô tomando teu c***o só, cara. Porra, vai te explodir, velho. Vamo lá. Irmão, fala aí pra mim. Na moral mesmo. Sem sentir. Fala pra mim. Tu puxou quantos de cadeia? Não. Tu tá mexendo com um cara que é de bandido, é? por ter roubado o meu coração tá mexendo com o cara que é de bandido é caralho ele é um pouco silencioso mas aqui dá para dormir com ele apenas 40 a tristeza noite passada Natália fez eu ligar o ventilador no máximo nem tava com frio também não tava só porque o ronco eu tô começando a ficar com essa merda que o ronco eu nem sabia que eu roncava porque tem que alguém me avisar que eu ronco para roncar né ela fala que eu ronco que eu ronco há muito tempo aí agora que eu moro sozinho né quando eu ronco ela pode fugir para outro lugar ela fugiu eu fiquei caralho tu fugiu de mim porque eu ronco aí para não fugir mais porque eu não deixei ela fugir ela foi dormir no sofá velho não tô nem zoando mas e na minha roncaceira como tava aí eu liguei o ventilador para ficar mais alto que a minha roncaceira e aí eu senti interesse por esse ventilador parte de mim sentiu tipo caralho mano isso aí não ia roncar mais com isso aí né quando tem uma 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 brasilha ligada no meu lado escola me deixava depressiva faz mal me deixa ansioso me faz ficar triste me faz querer morrer minissérie da educação caralho rapaziada vocês estão aqui tão insustentável vai tomar no cu também o cara que fez isso aí eu com todo respeito tá ligado ó eu mandar tomar no o respeito máximo na real que assim tu me é isso que que quer dizer mandar tomar no cu quer dizer que tu me fudou tá ligado garota nova com peitão existe mais pronome neutro não change my mind caralho ele fez uma rima reclamando do pronome neutro e errando a diferença entre mais e mais aí não amigo é ruim ler uma coisa escrita de forma errada né o que só prova o meu ponto ah é um pouco verdade né porque pronome neutro não existe na língua portuguesa então se tu escrever pronome neutro em teoria tá escrevendo errado né se tu botar na prova vai dar merda sacou então é pode ser pode ser um belo um belo pinto é um belo pinto ó vamos lá luang em play já começa com bule imagina se eu não tô ansiosíssimo pra ver isso aqui velho caralho caralho ele vai chegar ele vai chegar a qualquer momento caralho mulher que eu tava falando de tu agora mano puta que pariu papo 10 chega aí na moral qual foi mano qual foi o que que tá acontecendo mano tu tá agitado qual foi menor tu não sabe o sonho que eu tive mané mulher que eu sonhei que tu tava me comendo me comendo puta que pariu mulher que eu tava aqui caralho aí tu gozou do meu cu falei ai 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 que não sei o que tu para e tu para ai 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 que não sei o que que porra de sonho é esse mano eu não sei mané eu só sonhei contigo aí tu transando mané caralho foi maneiro isso não é maneiro não caralho papo 10 mano que isso tu botando na minha boca eu também sou hétero mano mas tipo a gente recria na humildade mano na amizade nada de viadagem nada de caralho eu não sei mesmo cara que caralho combinou muito irmão cara eu quebrei quando ele meteu vamos tentar criar essa porra aí papo reto olha essa porra aqui velho isso aqui me quebrou pode caralho mano bora tentar fazer isso aí recriar mané recriar eu e tu mané cara vamos tentar recriar o boneco fez igualzinho cara vai se fudu de gênio do século 27 eu tentando achar algum gabriel que seja hétero aí gabriel porra gabriel qual foi mané tá tudo certo tá bom pode dar o tire suas roupas precisamos conversar como ter uma conversa acho que pulei uma página é meio parede conversar meio né baboi tá ligado na minha opinião mas né vou falar pra tu duas da tarde agora não almocei ainda pensa na minha barriga assim ó pedindo comida porra eu vou comer uma panqueca e eu tô ansioso tá ligado a gosto de fazer mesmo gosto mas porra panquequinha mané e você joga esse jogo lei a flash você está imune ao com a vaga 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 motivo deus não castiga duas vezes caralho mané porra então se tu já joga lol não tem a menor chance de sabe quem cometeu a onça pintuda com três metros é o tipo de bom tá ligado 2.1 eu tenho certeza que essa porra só tem um milhão de 2 milhões de vídeos porque escreveram onça pintuda com 3 metros que eu não tenho 2 milhões de pessoas interessadas em um sabe que você vê eu vou dar uma viu para essa porra agora onça pintuda com três metros tem mesmo tá ligado que tá com 3.5 milhões agora puta que pariu velho professor diga uma frase filosófica e sensata eu um grande sensato viemos da porra mas não somos porra nenhuma o gênio é poético toca e também é só sentir não conseguir expressar o meu sentimento mas sim ela vamos para a minha categoria preferida vamos uma história narrada através de áudio com um lofi de fundo e imagens bonitinhas vai não posso senhora não é o senhor que é o motorista e a senhora não tá parado em foto autorizado por que que o senhor parou aí moço eu parei porque eu queria cagar fia da puta eu parei porque eu queria cagar entendeu desgraçada eu parei porque eu queria cagar eu preciso de ser necessidade eu não sou isso não sou de perro não viu eu não sou de terra não tô eu não sou roubou não segue já te apareceu né no outro discórdia mas é porque é muito bom ouvir de novo foda-se eu vou lá então e aí léo eu estou fazendo aqui um novo que você pediu pra gente comer viu a mas você sabe em seu cozinho todo mundo come inclusive eu não sei o final aqui vai dar até medo mas ele comeu quando vocês mandam o negócio manda até o meu cuspo de ver se a da moda é isso aqui ó a da moda eu tenho um filho que só gosta de mulher feia eu acho que ele puxou o pai caralho esse quadro que o carioca fez imitando bolso ververs velho puta que pariu muito bom velho ana clara essa sala tá com um cheiro ruim né prof aluno com diarreia e cinco quilos de bosta na calça tentando disfarçar peidaro primeiro filha da atualmente é o culpa naturalmente nem sempre naturalmente cara já mete aqui na porra o peidaro aqui tão podre tão podre mano aí o filha da peidou cagou pior né isso aí tá pegado só que eu pensei um negocinho aí nesse que eu sei o que que tá fazendo ai e e é e é a porta do banheiro mesmo e aí o clica chat caralho cabelo dick josh ver porra meteu essa mesmo cara professor explicando a matéria meu amigo explicando a matéria cinco minutos antes da prova é porque às vezes também né professor tá ficando também aí aí com cinco minutos da prova água bateu na bunda Aí tu tem que forçar os neurônios, né? O filho da puta. E também o teu professor explicou tudo, né? O teu amigo vai passar um resumo breve, né? Um resumo pouco detalhado. Eu tô meio burro hoje. Tô com dificuldade de falar. Tô com esse cara aqui, ó. É muito isso, né? Parece que o peixe é idiota, mano. Mas não sabe, né? Não tem contexto. Não tem contexto. Garotas na frente dos peixes. Nossa, eu tô muito gostosa. Garotas na frente do espelho. Hã? Tá falando comigo? Caralho, eu sou muito isso. Eu sou doente mental. Eu olho assim. Não foi, porra. Tomado teu cu. Tô fazendo expressões pra mim mesmo. Eu sou doidão, sou doidão. Mas é esquizofrenia, eu acho. Tá ligado? De boa. A ciência diz que quando uma garota gosta de você, a voz dela, quando ela fala com você, sai mais fina. Garotas falando comigo. Todos servirão ao verdadeiro senhor dos vivos e dos mortos. Ah, rapaziada. Vamos melhorar o seu estímulo aí, meu. Vamos acreditar na melhora, na melhora dos fatos aí, meu. O futuro, futuro melhor. Vamos focalizar um futuro melhor. Mentaliza, entendeu? A voz fininha. Autoestima muito boa da galera. DJ coloca música. Mulheres rebolam. Homens. Cara, isso aqui é a melhor coisa da minha vida, velho. Eu já vi no canal esse vídeo aqui. Mas é um absurdo. Isso é bom, cara. Os caras me tornam NPC dos GTA Cinenos. Tá no hype aí. A trilogia tá vindo aí. Meu pai não tá tia. Tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado aí. Gostei demais. Mandaram, ó. Ó. Classe A. Tá ligado? Vocês tão brabo. Vocês tão foda. Mandando esses vídeos aqui no Discord. Essas imagens. Esses memes. Meus parabéns. Vocês, ó. Me deixaram de pau duro. Parabéns. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Falou, galera. Falou.